O fantasioso, o fanfarrão, o mentecapto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts. Aí vocês podem comprar este livro aqui, ó, do David. Foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido. E é o livro que deixou a maior quantidade de cópias manuscritas. Crente ligado, o coisa ruim está doido para destruir o cristianismo, tentando mostrar que Jesus é uma farsa. Misericórdia, crente ligado. O Harry Potter cabeludo veio a público e confrontou Rodrigo Silva dizendo que Jesus não existe. E o recado foi direto mesmo para Rodrigo Silva. Essa eu quero ver em crente ligado. Esse filho da perdição está ultrapassando todos os limites. Fique aí nesse vídeo e já vai colocando o bichão para correr. Sai da frente, Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, preste atenção na fala do bruxo do TikTok. Veja com muita atenção e depois a gente vai para o vídeo do Rodrigo Silva. Essa treta está dando no que falar. Se liga nisso aqui. Todos nós sabemos como judeus que Jesus na verdade é uma falsificação do Império Romano. Ok? Então, se você quiser combater o fantasioso, o fanfarrão, o mentecapto do Rodrigo Silva, já que ele foge de mim em todos os podcasts, aí vocês podem comprar este livro aqui do David Fitzgerald, Nailed, tá? Dez mitos cristãos que mostram que Jesus nunca sequer existiu. Ele é mais radical que a Lisa. Então, qual a diferença desses dois autores aqui? O David Fitzgerald, ele é um ateu completo e ele fala da não existência histórica de Jesus e comprova isso através desse livro, tá? Esse livro vai usar o próprio Novo Testamento para contrapor essa ideia da existência de Jesus, colocando os paralelos. Ele pega os evangelhos ali lado a lado e mostra as principais discordâncias. Eu acho bárbaro, porque ele faz isso com maestria. Já a Lisa, ela é um pouco mais mística. Então, ela fala assim, olha, Jesus histórico realmente não existiu, mas ele é uma retradução do arquétipo de outras divindades antigas, de Krishna, de, enfim, de Horus e por aí vai, de Mitra. Então, a Lisa, ela estuda mais os símbolos, né? Ela tem uma abordagem até em Jungiana. Já o David Fitzgerald, ele é aquele cara realmente histórico e vai trazer aqui todos os pontos que vocês precisam para rebater o Rodrigo Silva e toda a sua corja que fica entrando lá no meu território, né? Porque eu me considero um filho de Israel legítimo em terras brasileiras, porém me considero um filho de lá, assim como meus antepassados eram de lá. E lá todo mundo sabe que Israel suporta crente, mas Israel não tem nenhum tipo de relação, principalmente os judeus ortodoxos. Hoje eu estive até com o meu professor de hebraico, o Shaul, e ele me relatou mais sobre isso. Falou assim, olha, a gente não suporta a entrada desse povo lá para ficar entrando na Terra Santa. O governo de Israel permite porque gera muito dinheiro, mas todo mundo sabe que judeu não acredita em Jesus. Bom, todo mundo sabe que o Rodrigo Silva e esses outros historiadores, né? Da história de Jesus, eles vão alegar o quê? Ah, que existem expressões narrativas ou ainda argumentações históricas do próprio historiador Tácito ou do próprio historiador Teutônio ou do próprio historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é o principal. Flávio Joséfo é o que ele mais gosta. O Rodrigo Silva, o que mais gosta é o Flávio Joséfo, né? Então, na época de Jesus, você não tem um único historiador ali do começo do século I nascido junto com ele, com a mesma idade que ele, falando, olha que bacana, olha o que ele fez, né? E o pessoal cai nessa besteira de acreditar em Rodrigo Silva e nesses outros fanfarrões que se escondem de debates. Cai na besteira de acreditar que Flávio Joséfo era contemporâneo a Jesus. Flávio Joséfo era 40 anos, nasceu 40 anos depois da morte do Cristo, né? O cristianismo já está acabando em várias partes do mundo, nós vemos ele dando seus últimos suspiros, creio que daqui uns 20, 30 anos já esteja completamente derrubado e Jesus vai virar um símbolo como ele é, assim como outros símbolos, né? Assim como Krishna, assim como Buda. As pessoas podem até pegar as boas mensagens desses símbolos, mas lembrando que não há um Jesus histórico, ele é um arquétipo utilizado pelos romanos. Pois é crente ligado, viu aí? Isso é coisa do calça apertada mesmo. O bichão é o pai da mentira e não dá pra acreditar nesse Harry Potter cabeludo, não. Agora veja essa fala do pastor Rodrigo Silva sobre a existência da Bíblia e tire a sua própria conclusão. Tácito, Suetônio, só pra citar alguns. O que são isso? O que são essas coisas que você citou? Tácito e Suetônio, por exemplo, são autores romanos que confirmam a existência de Jesus de Nazaré. Da época, do primeiro século. Que você encontrou esses textos. A humanidade encontrou esses textos. De que data? O Tácito e Suetônio estão no final do primeiro século. Final do primeiro século. O Flávio José está na segunda metade do primeiro século. Você tem outro também agora que eu vou lembrar. O Talmud, babilônico. O Talmud também menciona Jesus. O que acontece? O problema é que o pessoal, às vezes, coloca a Bíblia como se fosse uma coisa ridicularizada. É coisa besteira, é só crente. Eles pensam sempre no crente como aquele gado. Não é, gente. E vou mais além. E vou mais além. Vou comparar Jesus com Alexandre o Grande. Eu, particularmente, acredito que o Evangelho de Marcos foi composto por volta do ano 50. Eu tenho evidências da papilologia. Não vou destrinchá-las aqui por questão de tempo. Mas, mesmo aqueles que colocam os Evangelhos todos depois do ano 70, eu coloco como sendo anterior ao ano 50. 50, 60. Mas, mesmo aqueles que colocam os Evangelhos depois do ano 70, os Evangelhos estão distantes de Jesus 30 anos. Só que a biografia de Alexandre, mais antiga, está distante dele 300 anos. E dessa biografia de Alexandre, que está distante dele 300 anos, a cópia mais antiga que eu tenho está mais 300 anos na frente. Então, eu tenho que supor que essa cópia de 300 anos depois esteja fiel a última coisa que vocês ouviram e torcer para isso ser fiel à vida dele. Exatamente. Agora, os Evangelhos estão distantes de Jesus apenas algumas décadas. E você pega o fragmento do Evangelho de João, o papiro, o P52, se eu não me engano, que é da... Nossa, fugiu agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. É um texto de João, do Evangelho de João, que data aproximadamente do ano 130. Ele está distante do original de João apenas uns 30 anos. Olha a diferença. Nossa, a gente fugiu agora. O nome do papiro é o P... A gente tem o nome. Acho que é o P52, se eu não me engano. A gente data. Coloca o Jones Highlands. O nome vulgar dele é Jones Highlands, porque ele está na biblioteca de Jones Highlands, mas ele tem o número técnico dele. Nem a Eneida de Virgílio, nem os diários de Marco Aurélio, nada, nada, nada. Nenhum livro foi tão perseguido, proibido e destruído quanto a Bíblia Sagrada. Foi o livro mais queimado, mais destruído, mais proscrito, mais proibido. E é o livro que deixou a maior quantidade de cópias manuscritas. É uma alçada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz nenhum dos seus ossos será quebrado. Exato. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos pra afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? A própria... Claro que é uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa pra vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia pro Eon. Podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo pro outro. Ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas ressurreição... E a reencarnação. A transmigração de almas está ali perto. Exatamente. Alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque, pra eu saber se é histórico ou não... Lembremos, história não dá pra levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Se olha um documento... E o que se considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus assustado foi Maria Magdalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus, e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia, pro judeu, até o terceiro dia, você podia ter um coma e voltar. Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele mora, né? É, mas é um corpo glorificado. Chamado corpo glorificado. Mas ele tinha algo tangível. Tanto é que quando ele aparece pra Tomé, o famoso São Tomé, um incrédulo, ele fala, Tomé, veja que sou eu, porque um espírito, não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm pra comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com o corpo humano. Não, tudo bem, mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, né? Entendi, claro, claro. Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele. É o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido, na Idade Média, no primeiro imperador católico, né? Constantino. É, Constantino, inclusive as datas de carnaval, tudo pra conjuminar, pra juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. Pagãos. E também, ele foi um pouco, ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos, que ele é que resolveu, que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, de John's Highlands, que data do ano 150, 170, antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas as histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou quatro. Constantino não tinha cultura teológica, ele era um homem analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Ele era um político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu Jesus Cristo, houve um homem, no grego está guinestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Ponsu Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Joséfo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Joséfo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Joséfo, também testemunhando a ressurreição. Então, crente ligado, o que você achou dessas duas colocações, comente aí a sua opinião. Tchau, tchau. Obrigado.